Leitura da Bíblia por Neuza Baldin Continuação da leitura da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4 Abraão foi justificado pela fé Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a escritura Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão Para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão Afim de que também a justiça lhes seja imputada E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão Mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão Nosso pai que tivera na incircuncisão Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo Não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade Mas pela justiça da fé Pois, se os que são da lei são herdeiros Logo a fé é vã e a promessa é aniquilada Porque a lei opera a ira Porque onde não há lei, também não há transgressão Portanto, é pela fé para que seja segunda graça Afim de que a promessa seja firme a toda a posteridade Não somente a que é da lei Mas também a que é da fé de Abraão O qual é pai de todos nós Como está escrito Por pai de muitas nações te constituir Perante aquele no qual creu a saber Deus O qual vivifica os mortos E chama as coisas que não são como se já fossem O qual em esperança creu contra a esperança Que seria feito pai de muitas nações Conforme o que lhe fora dito Assim será a tua descendência E não enfraqueceu na fé Nem atentou para o seu próprio corpo Já amortecido Pois era já de quase cem anos Nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara E não duvidou da promessa de Deus Por incredulidade Mas foi fortificado na fé Dando glória a Deus E estando certíssimo De que o que ele tinha prometido Também era poderoso para o fazer Pelo que isso lhe foi também Imputado como justiça Ora, não só por causa dele Está escrito que lhe fosse tomado em conta Mas também por nós A quem será tomado em conta Os que cremos naquele que dos mortos Ressuscitou a Jesus Nosso Senhor O qual por nossos pecados Foi entregue e ressuscitou Para nossa justificação A justificação pela fé e paz com Deus Capítulo 5 Sendo, pois, justificados pela fé Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça Na qual estamos firmes E nos gloriamos na esperança da glória de Deus E não somente isto Mas também nos gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz a paciência E a paciência a experiência E a experiência a esperança E a esperança não traz confusão Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Porque Cristo, estando nós ainda fracos Morreu a seu tempo pelos ímpios Porque apenas alguém morrerá por um justo Pois poderá ser que pelo bom Alguém ouse morrer Mas Deus prova o seu amor Para conosco em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Logo, muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Seremos por ele salvos da ira Porque se nós, sendo inimigos Fomos reconciliados com Deus Pela morte de seu filho Muito mais, estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida E não somente isto Mas também nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual agora alcançamos a reconciliação Por um homem vieram o pecado e a morte Por um homem também veio a graça Pelo que, como por um homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Por isso que todos pecaram Porque até a lei estava o pecado no mundo Mas o pecado não é imputado Não havendo lei No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés Até sobre aqueles que não pecaram A semelhança da transgressão de Adão O qual é a figura daquele que havia de vir Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa Porque se pela ofensa de um morreram muitos Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem Jesus Cristo abundou sobre muitos E não foi assim o dom como a ofensa E não foi assim o dom como a ofensa Por um só que pecou Porque o juízo veio de uma só ofensa Na verdade para a condenação Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça Reinarão em vida por um só Jesus Cristo Pois assim como por uma só ofensa Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação Assim também por um só ato de justiça Veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida Porque como pela desobediência de um só homem Muitos foram feitos pecadores Assim pela obediência de um Muitos serão feitos justos Veio porém a lei para que a ofensa abundasse Mas onde o pecado abundou Superabundou a graça Para que assim como o pecado reinou na morte Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna Por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Terminei de ler o capítulo 5 Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do capítulo 6 Deus abençoe você Se desejar continue ouvindo a leitura da bíblia por Neuza Baldini Amém 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 Chiose